Chora não, paixão! Eu sabia quando a esmolete mais o santo desconfia Eu sabia, disse que vai dormir cedo, que grande mentira Eu sabia que as ligações de amiga não eram normais E mentira sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, traíra, faça e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Traíra, faça e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida, mais o meu coração te ama Eu sabia quando a esmolete mais o santo desconfia Eu sabia, disse que vai dormir cedo, que grande mentira Eu sabia que as ligações de amiga não eram normais Quem mentira sobre seus encontros casuais Eu sabia que as ligações de amiga não eram normais Eu sabia que as ligações de amiga não eram normais Eu sabia que as ligações de amiga não eram normais Quem mentiraçadas são normais Foi você que me fez ser outro sem mudar de nome Que num manjar de beijos matou minha fome E num lençol de abraços me aqueceu do frio É você que no desespero me devolve a calma Que brinca de anjos pra salvar minha alma Preenche de amor meu coração vazio Eu e você somos fragmentos do mesmo arco-íris Você vê o mundo pela minha íris E eu converso e canto pela sua voz Eu e você temos um só corpo, coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente O que faz falta dos outros, o que sobra em nós VIP promoções, meu amigo, ei! Estamos juntos, parceiro! Alô, Bidel, meu amigo Valmi, estamos juntos! Sem você é meu próprio quarto e encontro perdido Fico me sentindo, meio sem sentido Vontade eu não sinto e nem fico à vontade Com você até o saldo no homem da saudade doce Um gramado de afeto é como se fosse Uma tonelada de felicidade Eu e você somos fragmentos do mesmo arco-íris Você vê o mundo pela minha íris E eu converso e canto pela sua voz Eu e você temos um só corpo, coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente O que faz falta dos outros, o que sobra em nós Aô, Frentista! Esse sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva, põe só dez no carro E os outros noventa deixa eu beber Até ela aparecer Aô, Frentista! Aô, Frentista! Segura aí, companheiro! Vem na luz! Sei que tô parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita, mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Calma, mas um pouco que ela deve estar chegando aí Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho uma nota de cem Tudo que eu tenho pra gastar com ela Aô, Frentista! Esse sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva, põe só dez no carro E os outros noventa deixa eu beber Até ela aparecer Aô, Frentista! Esse sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva, põe só dez no carro E os outros noventa deixa eu beber Até ela aparecer Aô, Frentista! Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho uma nota de cem Tudo que eu tenho pra gastar com ela Aô, Frentista! Esse sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva, põe só dez no carro E os outros noventa deixa eu beber Até ela aparecer Aô, Frentista! Esse sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva, põe só dez no carro E os outros noventa deixa eu beber Até ela aparecer Aô, Frentista! Aô, Frentista! Aê, menino! Essa é linda demais! Desculpe se eu troquei seu nome Te juro não tive intenção Não peça pra dizer quem é Se tem um novo amor Eu vou dizer que não O meu coração é seu, cê sabe Outro amor dentro de mim não cabe Não tenho nada pra esconder Deitado com você Quero que o mundo acabe Se eu cerco a amiga distante que veio do Pará Ou amiga da infância que namorou meu irmão Se eu disser que a gata gostosa também não vai dar Ou assim é uma delícia que mora no meu coração Até posso pintar o rolo de outro país Com o personal que cuidava de mim no Goiás Eu rei o seu nome, a sua besteira é que eu fiz Vem cá meu pão de queijo, te amo demais Desculpe se eu troquei seu nome Te juro não tive intenção Não peça pra dizer quem é Se tem um novo amor Eu vou dizer que não O meu coração é seu, cê sabe Outro amor dentro de mim não cabe Não tenho nada pra esconder Deitado com você Quero que o mundo acabe Se eu cerco a amiga distante que veio do Pará Ou amiga da infância que namorou meu irmão Se eu disser que a gata gostosa também não vai dar Você é uma delícia que mora no meu coração Até posso pintar o rolo de outro país Ou o personal que cuidava de mim no Goiás Eu rei o seu nome, a sua besteira é que eu fiz Vem cá meu pão de queijo, te amo demais Ai que vontade me deu de amar Ai que vontade me deu de amar Fiquei olhando você passar Ai que vontade me deu de amar Hoje eu vou decidir se você fica aqui Ou eu vou embora Joga as cartas na mesa Alegria ou tristeza Vamos ver agora Essa indecisão Pra esse meu coração Minha alma chora Tudo isso é demais pra mim Você passando nas ruas Fui obrigado a gritar assim Ai que vontade me deu de amar Ai que vontade me deu de amar Fiquei olhando você passar Ai que vontade me deu de amar Ai que vontade me deu de amar Ai que vontade me deu de amar Fiquei olhando você passar Ai que vontade me deu de amar Hoje eu vou decidir se você fica aqui Se você fica aqui ou eu vou embora Joga as cartas no meu coração Joga as cartas na mesa Joga as cartas na mesa Alegria ou tristeza Vamos ver agora Essa indecisão pra esse meu coração Minha alma chora Tudo isso é demais pra mim Você passando nas ruas Fui obrigado a gritar assim Ai que vontade me deu de amar Ai que vontade me deu de amar Fiquei olhando você passar Ai que vontade me deu de amar 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 Fiquei olhando você passar Ai que vontade me deu de amar Pra que voltar pra cá Fica olhando pra casa Fica olhando pro nada Tá tudo bagunçado Sem você tá tudo errado Mastigando solidão Nos bares comendo água Tô perdido, tô largado Tô dormindo nas calçadas Se ela não voltar Sei que vou morrer de amor Não vou me sufocar Eu assumo a minha dor E daí se eu chorar E daí se eu sofrer Vou pagando os meus pecados Vou negar e te perder E daí se eu chorar E daí se eu sofrer Coração sofre e apanha Com saudades de você Se ela não voltar Sei que vou morrer de amor Não vou me sufocar Não vou me sufocar Eu assumo a minha dor E daí se eu chorar E daí se eu sofrer Tô pagando os meus pecados Puxoar e te perder E daí se eu chorar E daí se eu sofrer Coração sofre e apanha Com saudades de você Coração sofre e apanha Com saudades de você Estou indo embora Minha mulher viu as mensagens Que eu mandava Pra você no celular Me botou pra fora Quebrou todo o meu carro Nem minha roupa Tive tempo de pegar Aô, sofrimento O sofrimento Cai no seu argumento Desfaçado De fazer a ligação Naquele momento Não vi maldade Eu não tinha percebido Qual a sua intenção Mas eu posso ficar pra você Eu te juro que não vou te trair de novo Tava em casa Ela apareceu aqui Se arrependimento matasse Eu tava morto Hoje estou em um sufoco Foi ela que procurou Me implorando pra trair Estou indo embora Minha mulher viu as mensagens Que eu mandava Pra você no celular Me botou pra fora Quebrou todo o meu carro Nem minha roupa Tive tempo de pegar Estou indo embora Minha mulher viu as mensagens Que eu mandava Pra você no celular Me botou pra fora Quebrou todo o meu carro Nem minha roupa Tive tempo de pegar Telefone do sucesso é 73-999-71-4407 Aô, paixão! Ô, sofrimento Caí no seu argumento Desfaçado De fazer a ligação Naquele momento Não vi maldade Não vi maldade Eu não tinha percebido Qual a sua intenção Mas eu posso ficar pra você Eu te juro que não vou te trair de novo Estava em casa Ela apareceu aqui Se arrependimento matasse Eu tava morto Hoje estou em um sufoco Foi ela que procurou Me implorando pra trair Estou indo embora Minha mulher viu as mensagens Que eu mandava Pra você no celular Me botou pra fora Quebrou todo o meu carro Nem minha roupa Tive tempo de pegar Estou indo embora Minha mulher viu as mensagens Que eu mandava Pra você no celular Me botou pra fora Quebrou todo o meu carro Nem minha roupa Tive tempo de pegar Paixão Mais uma canção De Carlos Nunes Segura Sonhei com você Caminhando lá num paraíso Foi um sonho de amor Tão bonito Que jamais pensei em acordar Sonhei com você De mãos dadas Andando nas ruas Acordei com saudade sua E vontade de te encontrar Como a abelha precisa do mel O meu beijo colado no céu Na sua boca Tatuado o seu corpo no meu No abraço que você me deu Ficou gravado em mim A esperança que ainda não morreu Certamente só você e eu Nessa paixão sem fim E ainda estou aqui E vamos decidir Amém Sonhei com você De mãos dadas Andando nas ruas Acordei com saudade sua E vontade de te encontrar Como a abelha precisa do mel O meu beijo colado no céu Da sua boca Tatuado o seu corpo no meu No abraço que você me deu Ficou gravado em mim A esperança que ainda não morreu Certamente só você e eu Nessa paixão sem fim E ainda estou aqui E vamos decidir Amém Amém Assim ó É Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arruma minhas malas Tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Ficar tranquilo amor Estou fingindo A mala é falsa amor Engore o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer Amor, amor A mala é falsa amor Engore o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer Amor, amor A mala é falsa amor Alô, Edgar É o melhor bate de Itaú, navai Faço material de construção Meu amigo Júnior Todo mundo aqui comigo Assim ó É Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arruma minhas malas Tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Ficar tranquilo amor Estou fingindo A mala é falsa amor Engore o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer Amor, amor A mala é falsa amor Engore o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer Amor, amor A mala é falsa amor Engore o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer Amor, amor A mala é falsa amor Engore o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer Amor, amor A mala é falsa amor Chora não, paixão Aô, reina luz Aô, paixão Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem o seu carinho Já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que é muito volúvel Jamais pude compreender Sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha Tem espinhos Eu estou morrendo Eu estou morrendo por essa flor Eu não sou boênio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão Minha cruel solidão E vivo sem você Se eu bebo Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Ó querida amante Senhor Meu amigo Robinho Parceira mil emotivos Um abraço E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha Tem espinhos Eu estou morrendo Por essa flor Eu não sou boênio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão Minha cruel solidão E vivo sem você Se eu bebo Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Ó querida amante Grito o seu nome Ó querida amante Segura a pancada menina E essa fez maior sucesso Com o Rinaldo Herano Renan Luz Eu quero esse amor Que desperta as minhas maias E traz o brilho dos olhos Com tanta certeza Que me faz feliz sentir O mais forte dos homens Mas é uma dor de cabeça Quando você some E me deixa aqui Chutando tudo pro ar É sempre assim que eu me sinto Quando vejo teus olhos Feito farol de neblina Pra me procurar Feito vinho embriaga O meu coração É meu elo com Deus Minha oração Meu amor Minha vida Minha salvação Que seja bem-vinda Mulher Que me dá tudo isso Que seja bem-vinda Que seja bem-vinda Esse amor Esse doce Feitiço Que seja bem-vinda Esse tempo Esse amor Tão meu Que seja bem-vinda Pra você Meu presente de Deus É sempre assim que eu me sinto Quando vejo teus olhos Feito farol de neblina Pra me procurar Feito vinho Embriaga O meu coração É meu elo com Deus Minha oração Meu amor Minha vida Minha salvação Que seja bem-vinda Mulher Que me dá tudo isso Que seja bem-vinda Esse amor Esse doce Feitiço Que seja bem-vinda Esse tempo Esse amor Tão meu Que seja bem-vinda Você Meu presente De Deus Que seja bem-vinda Você Meu presente De Deus Eu já tinha tomado Uma grade Cerveja Quando o guarda Me parou Na pizza Lei seca Mandou eu encostar E eu deixei O teste do carro O barco Muito acusou Que eu tinha Consumo e doão Foi quando ele falou Seu veículo Tá preso Quando a fé Meu senhor Anda dirigindo Bebador Aí bateu o desespero Guardinha da Brice Vai, libera eu Sei que estou errado Mas quem nunca bebeu Isso aí encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem Habilitação E o pretexto Pra eu ligar Obrigado Por me parar Eu já tinha tomado Uma grade Cerveja Quando o guarda Me parou Na brice A lei seca Mandou eu encostar E eu desci Assim do carro O barco Me acusou Que eu tinha Consumo e doão Foi quando ele falou Seu veículo Tá preso Quando a fé É meu senhor Anda dirigindo Bebador Aí bateu o desespero Guardinha da Brice Vai, libera eu Sei que estou errado Mas quem nunca bebeu Isso aí encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão O senhor tem razão Lembrei que ela tem Habilitação E o pretexto Pra eu ligar Obrigado Por me parar Guardinha da Brice Sei que estou errado Mas quem nunca bebeu Isso aí encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem Mas pensando bem Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem Habilitação E o pretexto Pra eu ligar Obrigado Por me parar O senhor tem razão O senhor tem razão Você só me procura Quando termina com ele Você só me atende Quando está de mal com ele Você me diz que nunca mais Quer ver a cara dele Se ele aparecer de novo É problema dele É só ele telefonar Que eu ganho o pé na bunda Vocês terminam num domingo E voltam na segunda A mesma mão que me afaga É a mão que me afunda A água que me mata a sede A água que me inunda Mas isso vai ter fim Eu sei Que vai ser agora Não quero confusão Pro meu coração Sai e vai embora Mas isso vai ter fim Eu sei Que vai ser agora Prazer por prazer Não quero nem saber Eu tô caindo fora Meu amigo Marcos Marcos da Sexta Básica Lá em Florestal Ô parceiro Eu vou cair fora, viu? Traz mais uma, vem Assim, ó É só ele telefonar Que eu levo o pé na bunda Vocês terminam num domingo E voltam na segunda A mesma mão que me afaga É a mão que me afunda A água que me mata a água que me mata a sede A água que me inunda Mas isso vai ter fim Eu sei E vai ser agora Não quero confusão Pro meu coração Sai e vai embora Sai e vai embora Mas isso vai ter fim Eu sei E vai ser agora Prazer por prazer Não quero nem saber Eu tô caindo fora Prazer por prazer Não quero nem saber Eu tô caindo fora Vou juntar os pedaços de mim Esse amor não passou de ilusão Vou tentar refazer minha vida Com o que resta do meu coração Como um barco que vai à deriva Pelas águas da solidão Bem melhor do que eu ficar aqui Mendigando carinho pra mim E você me dizendo o que não Quem sabe nas minhas andanças Encontra alguém sofrendo como eu Feita andurinha machucada Desgarrada, desprezadas Que do bando se perdeu Se acaso isso acontecer Vou realizar o sonho meu Vou entregar o meu amor Que você nunca mereceu Aô! Agora treta pra som, vai! Assim eu choro, paixão! FTC Estúdio, em Tagir Se um dia sentir minha falta E a saudade te atormentar Suas chances serão muito poucas Sabe Deus onde me encontrar Certamente eu terei te esquecido É melhor de você nem lembrar Em outros braços estarei feliz Dando a outra o amor que não quis E será sua vez de chorar Quem sabe nas minhas andanças Encontra alguém sofrendo como eu Feita andurinha machucada Desprezada, desgarradas Que do bando se perdeu Se acaso isso acontecer Vou realizar o sonho meu Vou entregar o meu amor Que você nunca mereceu Reina Luz Reina Luz Se a força do café não demorasse Tanto pra me dar outro ovo Se eu não tivesse Discutido na calçada Com aquele cara louco Pior que eu não sou de ouro Se eu não tivesse Atravessado aquela hora Num sinal vermelho Se eu não parasse Bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu não sou Pior que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Quer que eu faça um café Vou passar minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Meu amigo Nildo Vai Mercadinho, Califórnia Na Baixa do Afim Em GQR Oh, parceiro velho Se eu não tivesse Atravessado aquela hora Num sinal vermelho Se eu não parasse Bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Se encaixar na sua Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Mas eu vejo Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora